Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A sensibilidade do Papa, especialmente para os mais pobres Para ir ao encontro daquelas pessoas que eventualmente se sintam excluídas, colocadas de lado, desprezadas Assim, o Santo Padre teve uma presença impressionante, muito positiva, construtiva E cheia de piedade No sábado, o Papa Francisco teve um encontro com a juventude no Paraguai Aliás, no domingo, foi o último grande encontro que ele viveu no Paraguai Eu trouxe aqui a palavra do Papa, uma conversa com os jovens Justamente, nessa semana, acontece aqui em Belém E se inicia hoje, vai até o domingo, um encontro nacional dos movimentos e comunidades que trabalham com a juventude São cerca de 300 pessoas de todas as regiões do nosso país Que durante essa semana estão aqui em Belém As reuniões acontecem lá na Casa de Plácido As celebrações da Santa Missa se realizam cada dia na Missa das 18 horas Na Basílica de Nazaré Ao acolher esses jovens, eu quero compartilhar, não só com eles, mas com todos As palavras que o Papa Francisco dirigiu à juventude O encontro foi motivado, ou começou, através do diálogo do Santo Padre Com dois jovens que levaram testemunhos e perguntas a ele Chamam-se Manuel e Liz O Papa começa dizendo que tiveram uma coragem muito grande De partilhar a própria vida, não só diante do Papa Mas diante de todas as pessoas que ali se encontravam E diz o Papa Vocês partilharam o tesouro maior que tem As dificuldades vividas, a sua vida E mais do que tudo, como Jesus pouco a pouco Entrou nessas dificuldades e na vida de vocês E o Papa diz Para responder as perguntas que vocês fizeram Quero realçar algumas coisas Que vocês manifestaram A esse jovem chamado Manuel Diz o Papa Você falou mais ou menos assim Hoje tenho desejos de sobra para servir os outros Tenho vontade de me vencer Você, diz o Papa Passou por momentos muito difíceis Situações muito dolorosas Mas hoje você tem o desejo de servir De sair De partilhar a sua vida com os outros A jovem chamada Liz Que contou a sua experiência Que ela cuida agora dos pais Mesmo sendo jovem Mas os pais com limitações de saúde Não é nada fácil, diz o Papa Ser mãe dos próprios pais Sobretudo quando se é jovem Mas que grande sabedoria e maturidade Encerram as suas palavras Quando você dizia a todos que estão aqui Hoje brinco com a minha mãe Hoje mudo as fraldas dela Coisas todas que hoje ofereço a Deus Estou apenas compensando Aquilo que minha mãe fez por mim E o Papa dirigindo-se a todos os jovens paraguaios Vocês são corajosos de verdade Aos dois e a todos os jovens que ali se encontravam Diz o Papa Vocês partilharam também como conseguiram continuar Onde encontraram forças Duas coisas, dois pontos Na paróquia Os amigos da paróquia E nos retiros espirituais Duas chaves muito importantes A paróquia com os amigos E os retiros espirituais O que digo agora Vem do Papa E quer chegar especialmente a juventude Os amigos A amizade ensina Papa Francisco É um dos presentes maiores Que uma pessoa, um jovem Pode ter E pode oferecer É verdade Como é difícil viver sem amigos Vejam se esta Não é uma das coisas mais bonitas Que Jesus disse Eu vos chamo amigos Porque vos dei a conhecer Tudo o que ouvi do meu Pai Evangelho de São João Capítulo 15 Versículo 15 Um dos maiores segredos Do cristão Está no fato de ser amigo Amigo de Jesus Quando uma pessoa ama alguém Permanece ao seu lado Cuida dele Ajuda-o Diz aquilo que pensa Mas sem deixar a pessoa caída por terra Assim faz Jesus conosco Nunca nos deixa caídos por terra Os amigos se apoiam Fazem companhia uns aos outros Se protegem Assim faz o Senhor conosco E ele é o nosso apoio Segundo ponto de ajuda Além dos amigos na paróquia Ou nos movimentos Diz o Papa São os retiros espirituais E se refere ao seu fundador Santo Inácio de Loyola Santo Inácio tem uma meditação famosa Chamada de duas bandeiras Descreve por um lado A bandeira do demônio E por outro lado A bandeira de Cristo Seria como As camisas de duas equipes De futebol E ele faz a pergunta Em qual dessas duas equipes Nós gostaríamos de jogar Com aquela meditação Santo Inácio Nos leva a imaginar Como seria pertencer A uma ou outra equipe Seria como Se chegasse uma pergunta A todos os jovens Com quem vocês querem julgar A própria vida Santo Inácio diz que o demônio Para recrutar jogadores Para sua equipe Promete àqueles que jogam com ele Riquezas, honras, glória e poder Serão famosos Serão importantes Serão endeusados por todos Do lado oposto O jogo de Jesus Não como algo fantástico Jesus não apresenta Uma vida de estrelas De pessoas famosas Pelo contrário Julgar com ele É um convite à humildade O amor O serviço aos outros Jesus não fala mentira conosco Ele nos toma a sério Na bíblia O demônio é chamado De pai da mentira Ele prometia Ou melhor Fazia as pessoas Acreditarem Que fazendo certas coisas Elas seriam felizes Mas depois As próprias pessoas Se dão conta De que não são nada felizes Que foram atrás de algo Que longe de dar a felicidade Faz as pessoas Sentirem mais vazias Mais tristes Amigos É a expressão do Papa com os jovens Amigos O diabo é um vendedor de fumaça Promete, promete, promete Mas não dá nada Nunca cumpre Aquilo que diz É um mal pagador Ele faz você desejar Coisas que não dependem dele Que você receba Ou não essas coisas Faz você depositar a esperança Em algo que nunca fará você feliz Este é o seu jogo Esta é a sua estratégia Falar muito Oferecer muito E não fazer nada Ele é um grande Vendedor de fumaça Porque tudo Que nos propõe É fruto da divisão Nos compararmos Com os outros E pisar a cabeça Dos outros Para conseguirmos As nossas coisas Ele é um vendedor De fumaça Porque o único Caminho Para alcançar Tudo isso É pôr de lado Os próprios amigos Não dar apoio A ninguém Porque tudo Nesse jogo do demônio Se baseia Na aparência Faz as pessoas Acreditarem Que o próprio valor Depende Daquilo que elas possuem Depende Das coisas Que elas têm Ou que conseguiram E aí os sonhos Que aparecem Da casa nova Do carro novo Do carro do ano Das riquezas Das empresas E muita gente está Digo eu agora Atrás desses sonhos Do lado contrário Jesus que nos Oferece o seu jogo Não vende fumaça Não nos promete Aparentemente Grandes coisas Não nos diz Que a felicidade Está na riqueza No poder Ou no orgulho Pelo contrário Mostra-nos Que o caminho É outro Esse treinador Chamado Jesus Diz aos seus jogadores Bem-aventurados Felizes Os pobres E espíritos Que choram Os mansos Os que têm fome E sede De justiça Os misericordiosos Os pulos De coração Os que trabalham Pela paz Perce os perseguidos Por causa da justiça E conclui dizendo Alegrai-vos com tudo isso Por que motivo? Porque Jesus Não nos mente Mostra-nos o caminho Que é vida Que é verdade Ele mesmo É a grande prova disso É o seu estilo É o seu estilo A sua maneira De viver A existência A amizade O relacionamento Com seu pai É isto Que ele nos convida Sentirmo-nos Filhos Amados Jesus Não vende Fumaça Porque a felicidade Ele sabe E ensina Que a felicidade Verdadeira Que enche o coração Não está na roupa Que nós vestimos Ou nos sapatos Que calçamos Ou na etiqueta De determinada marca Ele sabe Que a verdadeira felicidade Está em sermos sensíveis Em aprender a chorar Com os que choram Aproximar-nos De quem está triste Deixar chorar Uma pessoa Sobre o próprio ombro Dar um abraço Que beleza Quem não sabe chorar Não sabe rir E consequentemente Não sabe viver Jesus sabe Que neste mundo De tanta concorrência Inveja E agressividade A verdadeira felicidade Passa por aprender A ser pacientes A respeitar os outros A não condenar ninguém Nem julgar as pessoas Quem se irrita Já perdeu Diz um ditado Não abandonem O seu coração A ira Ao rancor Felizes Os que têm misericórdia Felizes Os que sabem Colocar-se No lugar do outro Que têm capacidade De abraçar E de perdoar Todos já experimentamos Isso alguma vez Todos Em determinados momentos Nos sentimos Perdoados Como é bom Como reaver a vida Ter uma nova oportunidade Não há nada Mais belo Do que ter uma nova Oportunidade É como se a vida Voltasse Comece a começar Estes são os puros Para todos os jovens A questão da maioridade penal No número do nosso jornal Voz de Nazaré Desta semana Nós publicaremos Um texto Que peço a você Para ter contato São razões Que vão contra Esta redução Da maioridade penal Uma série de motivos Eu quero elencar Apenas alguns deles Porque nós já Responsabilizamos Adolescentes Em ato Infracional Existe um estatuto Da criança E do adolescente Que infelizmente Não é cumprido Porque ali Já está Uma forma De que a criança Ou adolescente Que cometem Atos infracionais Sejam punidos A lei já existe Resta ser cumprida Existem seis medidas Sócio-educativas Que constam Lá do estatuto Da criança E do adolescente Advertência Obrigação De reparar O dano Prestação De serviços A comunidade Liberdade Assistida Semiliberdade E internação O problema É que As pessoas Querem chegar Exatamente A última medida E de uma forma Inadequada Levando Estes adolescentes Ou jovens Menores de 18 anos Para as prisões Que não são lá Propriamente Um exemplo O melhor possível De como se deve Tratar uma pessoa Outro motivo O índice De reincidência Nas prisões É de 70% Não há dados Que comprovem Que o rebaixamento Da idade penal Reduz os índices De criminalidade juvenil Ao contrário O ingresso Antecipado No falido Sistema penal Brasileiro Expõe Adolescentes A comportamentos Reprodutores De violência Como aumento Das chances De reincidência Uma vez Que as taxas Nas penitenciárias São de 70% Enquanto No sistema Sócio-educativo Quando funciona É abaixo De 20% Outro motivo O sistema Prisional brasileiro Não suporta Mais pessoas Temos a quarta População carcerária No mundo Os meios de comunicação Divulgados Nesses dias Um sistema Prisional Superlotado Com mais de 500 mil Presos Só fica Atrás Em número De presos Para os Estados Unidos 2 milhões 200 China 1 milhão 600 E Rússia 740 mil O sistema Penal brasileiro Não tem cumprido A função Social De controle Reinserção E reeducação Da pessoa Apenada Outro motivo Reduzir A maioridade Penal Não reduz A violência Muitos estudos Têm demonstrado Que não há Uma relação Direta De causalidade Entre a adoção De soluções Punitivas E repressivas E a diminuição Dos índices De violência Outro motivo Fixar A maioridade Penal Em 18 anos É uma Tendência Mundial Uma lista De 54 Países Analisados A maioria Deles Adota A responsabilidade Penal Aos 18 Anos Como é o caso Brasileiro Essa fixação Majoritária Depende Das recomendações Internacionais Que sugerem A existência De um sistema De justiça Especializado Para julgar Processar E responsabilizar Pessoas menores De 18 anos Mais um motivo A fase De transição Justifica O tratamento Diferenciado A doutrina Da proteção Integral Que caracteriza O tratamento Jurídico Dispensado Pelo direito Brasileiro A crianças E adolescentes Cujos fundamentos Estão no próprio Texto da Constituição Em documentos E tratados Internacionais E em nosso Estatuto Da criança E do adolescente Eu disse há pouco tempo A um parlamentar No Congresso Nacional Que nós estamos Estamos rezando Para Dom Luciano Mendes de Almeida Que trabalhou tanto Ajudando a redação Desse estatuto Que ele lá no céu Reze Para os nossos Legisladores Terem juízo Outro motivo As leis Não podem se pautar Na exceção As causas da violência E da desigualdade social Não se resolverão Com a adoção De leis penais Severas É uma ilusão Pensar que você Vai colocar Leis mais severas E que se resolve Os problemas Reduzir A maioridade penal É tratar o efeito Não a causa Com muitos Dos direitos Negados A probabilidade Do envolvimento Com o crime Aumenta Sobretudo Dentro dos jovens O adolescente Marginalizado Não surge Do acaso É fruto De um estado De injustiça Social Que gera E agrava A pobreza Que sobrevive Em grande parte Da população E se pensarmos Na falta De um ambiente Adequado De estruturas De educação Vamos longe E aí vem O outro motivo Educar É mais eficiente Do que punir A educação É fundamental Para que Todo indivíduo Se torne Um verdadeiro Cidadão Punir Com o encarceramento É tirar a chance De se tornarem Esses adolescentes E jovens Cidadãos Conscientes Outra coisa Reduzir a maioridade Penal Isenta O estado E os governos Do compromisso Com a juventude Infelizmente O Brasil Não aplicou As políticas Necessárias Para garantir As crianças Adolescentes E jovens O pleno exercício Dos seus direitos O que estamos vendo É a mudança De um tipo De estado Que deveria garantir direitos Para um tipo De estado Penal Que administra A panela de pressão De uma sociedade Tão desigual Mas ainda Outras razões Os adolescentes São maiores Vítimas E não Os principais Autores Da violência Até junho De 2011 Cerca de 90 mil Adolescentes Comenteram Atos Infracionais Destes Cerca de 30 mil Cumprem medidas Socioeducativas O número Embora considerável Corresponde A 0,5% Da população Jovem Do Brasil Que conta Com 21 milhões De meninos E meninas Entre 12 e 18 anos Os homicídios De crianças E adolescentes Brasileiros Cresceram Vertiginosamente Nas últimas Décadas 346% Entre 1980 E 2010 De 81 A 2010 Mais de 176 Foram mortos E só em 2010 O número O número De 8.686 Crianças E adolescentes Assassinados 24 por dia A Organização Mundial da Saúde Diz que o Brasil Ocupa a quarta Posição Entre os 92 Países do mundo Analisados Em pesquisa 13 homicídios Para cada 100 mil Crianças E adolescentes Terrível E esses É que estão Matando São os maiores Na prática Essa proposta De emenda Constitucional Ela é inviável Porque Acrescenta um parágrafo Que prevê a possibilidade De desconsiderar Da imputabilidade Penal Maior de 16 anos E menor de 18 anos Quer dizer Que continuarão Sendo julgados Nas várias Especializadas Criminais de Infância E Adolescência Mas Se o Ministério Público quiser Poderá Desconsiderar Essa Iniputabilidade O juiz Decidirá Se o adolescente Tem capacidade Para responder Ou não Pelos seus defeitos Por aquilo Que ele fez De errado Reduzir Os adolescentes E as crianças Na sua idade Não afasta As crianças Do crime Há outras Coisas Que fazem As crianças E adolescentes Saírem do crime Medidas Como essa Tem caráter De vingança E não solução Dos problemas Do Brasil Problemas Que são De fundo Econômico Social E político Essa redução Da maioridade Afronta Leis brasileiras E acordos Internacionais Pois a Constituição Brasileira Garante Prioridade E proteção A crianças E adolescentes A redução A redução É inconstitucional Vai contra O sistema Nacional De atendimento Socioeducativo Vai contra A doutrina De proteção Integral Do direito Brasileiro Que exige Que os direitos Humanos De crianças E adolescentes Sejam respeitados E garantidos Há um argumento Mas não pode ser votado Nessa idade Pode votar Compreender e responsabilizar-se Por aquilo que ele vota Mas Em nosso país Qualquer adolescente A partir dos 12 anos Pode ser responsabilizado Por um ato Contra a lei O tratamento É diferenciado Não porque o adolescente Não sabe o que está fazendo Mas pela sua condição De pessoa Em desenvolvimento Penúltimo motivo Porque o Brasil Está dentro Dos padrões Internacionais São minoria Os países Que definem o adulto Como pessoa menor De 18 anos Das 57 legislações Analisadas Pela ONU 17% Adotam Idade menor Do que 18 anos Como critério Para definição legal De adulto Alemanha E Espanha Elevaram Recentemente Para 18 anos A idade penal E Alemanha Criou ainda Um sistema especial Para julgar Os jovens De 18 a 21 anos Tomando 55 Países Da pesquisa Da ONU Na média Dos jovens Representam 11,6% Do total De infratores Enquanto No Brasil Está em torno De 10% Estamos dentro Dos padrões Internacionais Que não são Os ideais Mas também Não vamos dizer Que estamos Na última Situação Do mundo Último motivo Importantes órgãos Têm apontado Que não é Esta Uma boa Solução Unicef Expressa Sua posição Contrária Trabalha No mundo Inteiro Com criança Com adolescente Posição Contrária A redução Da idade Penal Outros órgãos Como a nossa CNBB Como a OAB Como a organização Dos estados americanos E daí por diante Órgãos importantes Como por exemplo A fundação Abrinque Nós estamos Num momento Muito delicado Quem vai definir São os nossos Legisladores Mas nós temos Não só O direito Como também O dever De elencar Esses motivos Que nos levam A pensar Que mudar Desta forma Nós estaremos Aumentando Os problemas E precisamos Então Colocar em prática O que está No estatuto Da criança E do adolescente Trabalhar Sobretudo No campo Da educação Esse é o caminho Que nós precisamos Percorrer Em nosso país Caríssimo irmão Caríssima irmã Peço as orações De todos Porque nós Tocamos hoje No tema Da juventude No tema Da adolescência Da criança Redução Ou não De maioridade penal Assuntos muito Delicados Mas é uma semana De uma presença De representantes Da juventude Do Brasil inteiro Aqui em Nossa cidade De Belém do Pará Peço as orações De vocês Por esse encontro Que se realiza Em nossa cidade E desejo Que todos nós Possamos acompanhar Com muita alegria Todos os esforços Feitos pela igreja E por outras organizações Da sociedade Em prol Do bem Das nossas crianças Adolescentes E jovens Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém